O Botafogo estava disposto a iniciar sua recuperação no Campeonato Brasileiro de qualquer forma. E no primeiro tempo nem se importou que o adversário era o líder Palmeiras. França, cobrando falta, fez Botafogo 1 a 0. 20 minutos depois, o Botafogo foi novamente ao ataque. A bola sobra para Túlio, que chuta de longe, no mesmo canto escolhido antes por França. O Botafogo 2 a 0. No segundo tempo, o Palmeiras voltou mais animadinho e descontou com este gol de cabeça de Paulo Nunes. Feloso derrubou Túlio na área. Pênalti. Bebeto cobrou e definiu o placar. Botafogo 3, Palmeiras 1. O Palmeiras não perdia há sete jogos no Brasileirão. . . . . . Obrigado.